Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Gil Biden e Bono fazem visitas surpresas à Ucrânia. A primeira-dama dos Estados Unidos, Gil Biden, e o cantor Bono da banda U2 visitaram a Ucrânia neste domingo, 8, para demonstrar seu apoio ao país em sua guerra contra a invasão da Rússia. Em uma agenda não divulgada com antecedência, Gil foi à cidade de Uzororod, no oeste do país e próxima da fronteira com a Eslováquia, onde reuniu-se com a primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska. Já Bono fez um show em uma estação de metrô de Kiev. Notícias relacionadas, queria vir no Dia das Mães, disse a primeira-dama dos Estados Unidos a Zelenska. Achei importante mostrar ao povo ucraniano que esta guerra tem que acabar, que esta guerra tem sido brutal, e que o povo dos Estados Unidos está ao lado do povo da Ucrânia. Gil passou cerca de duas horas na Ucrânia. Zelenska agradeceu à primeira-dama americana por seu ato corajoso, e disse, Entendemos o que é necessário para a primeira-dama dos Estados Unidos vir aqui durante uma guerra, enquanto ações militares estão ocorrendo todos os dias, onde as sirenes aéreas estão disparando todos os dias, mesmo hoje. A escola onde elas se reuniram foi transformada em alojamento provisório para migrantes ucranianos vindos de outras partes do país. A visita permitiu a Gil conduzir o tipo de diplomacia pessoal que seu marido gostaria de estar fazendo ele mesmo. O presidente Joe Biden disse, durante sua visita à Polônia em março, que estava desapontado por não poder visitar a Ucrânia para ver a situação, em primeira mão, mas não estava autorizado, provavelmente por razões de segurança. A visita de Joe Biden foi a mais recente figura pública do alto escalão americano a ir ao país durante a guerra, após a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e de uma viagem conjunta do secretário de Estado, Antony Blinken, e do secretário de Defesa, Lloyd Austin, que se reuniram com o presidente Volodymyr Zelensky em Kiev. Show de Bono em Kiev também neste domingo. Bono, vocalista do grupo de rock irlandês U2, e seu colega de banda The Edge, realizaram um show de 40 minutos em uma estação de metrô em Kiev, e elogiou os ucranianos que lutam por sua liberdade na resistência contra a Rússia. Seu presidente lidera o mundo na causa da liberdade neste momento. O povo da Ucrânia não está apenas lutando por sua própria liberdade. Vocês estão lutando por todos nós que amamos liberdade, disse Bono a uma público de cerca de 100 pessoas, dentro do estação de metrô Kreschatk. Durante a apresentação, Bono interagiu com o público. Esta noite, 8 de maio, os tiros vão soar no céu da Ucrânia, mas ao final vocês estarão livres, eles podem tirar a sua vida, mas nunca o seu orgulho, afirmou. Que o metro, deste The Legendary Bono from the Band, you two things with Tarastopola, we are umbriacable, we are invincible, the whole world supports us glory to Ukraine, ucraniano hashtag bono hashtag, you two hashtag standwithUkraine, hashtag artispectus.twitter.com sete cuco que um JVTR, good morning, Ucrânia, arroba good underline Ucrânia, mai 8. 2022 a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, e tentou conquistar Kiev nas primeiras semanas da guerra, mas depois recuou e concentrou seus militares no leste do país. Parte da vida cotidiana se normalizou em Kiev, mas as sirenes de alerta para ataques aéreos ainda soam regularmente, asterisco com informações de API Reuters.